E aí, vai no jogo? Vou nada, tenho que fazer exame de rotina. É isso aí, homem tem que se cuidar sim. Tem doença que é silenciosa, mas causa sequelas graves. É um perigo danado. Que bom, jogador. E aí, tá se cuidando? Rapaz, faz uns 5 anos que eu não vou no médico, mas eu tô tranquilo. Faz isso não, rapaz. Se tu tiver alguma coisa, já podia estar se tratando. Foi o que eu disse. Sífilis, HIV, hepatites B e C. Quanto antes descobrir, melhor. Demole não, né, velho? Irmão, tô preocupado, velho. Foi, pô. Não tem que ter vergonha. Procure uma unidade de saúde da Prefeitura do Recife e faça o teste rápido. O resultado sai em 30 minutinhos. E se tiver qualquer coisa, de lá mesmo você já é encaminhado pro tratamento. E nas unidades de saúde tem camisinha gratuita também. A melhor prevenção de todas. Faça o teste, se cuide e viva melhor. Prefeitura do Recife. Réalos! Réalos!